Sejam muito bem-vindos, meus coelhos e minhas raposas, para mais um vídeo de análise dos decks pré-montados de Blue Burrow. Sim, hoje é dia de analisar o deck do coelho. Tá parecendo o jogo do bicho isso, né? Deck do coelho, deck do sapo, do boi, da raposa, da vaca. É isso. Se você é jovem demais pra saber o que é jogo do bicho aí, não precisa pesquisar isso na internet. É melhor evitar problemas aí com a Polícia Federal. É, mas como é que a gente tem um canal de Magic, né? A maioria de vocês já deve ter ou 30 ou já ter passado. Tá ligado o que eu tô falando, né? Hoje vamos falar sobre Peace Offering, tá? Que aqui na capa vem estampado a frase, né? A alcunha ali do deck, né? Group Hug mais um mais um Counters. E aí, assim, vamos lá. Quem me conhece, quem acompanha o canal há tempos, sabe o quanto que eu sou, né? É preconceituoso! É isso, Thiago, você é preconceituoso pra caramba com deck de marcador mais um mais um. Porque, cara, é batidão, tá? É batidão, é o safe do safe, é jogar com o time ganho, sabe? É trazer mais do mesmo pra uma cacetada de decks mais um mais um que já existem pré-montados e entre outras opções pra se montar. A história de ser um Group Hug, eu acho interessante. Group Hug é um... na minha opinião, tá, galera? Eu acho que é um conceito de estratégia... É... não digo batido, mas ele já é bem comum, né? Não é nada especial, nada de muito diferente. Só que, querendo ou não, o Group Hug é uma coisa que a Wizards faz com um pouco menos de frequência. É uma coisa que você vê com um pouco menos de frequência em mesas, de commander. Talvez não no seu grupo, tá? Mas, pelo menos assim, eu tenho sorte de ter uma comunidade, pô, bem grande, bem diversificada, jogar com vários apoiadores. Inclusive, ó, façam parte do apoia.se barra Diário Planina Alta pra apoiar o canal e jogar a mesão de commander com a gente. Mas, eu não costumo ver muito a galera trazer Group Hugs pra mesa. Eu tô curioso, tá? Porque, assim, até agora, as minhas expectativas pros decks de Bloom Borrow eram muito baixas, muito baixas, tá? E, nesse momento, os dois primeiros decks que analisei ficaram acima das minhas expectativas. Então, se vocês ainda não viram a análise dos dois primeiros decks, dê um pulinho aí. Esse aqui é o terceiro e a próxima análise é o quarto e o último. Então, daqui a pouquinho, essa semana, dependendo do dia que você estiver assistindo, a gente já tem todas as análises do deck. Você pode, né, poder ver aí e, de repente, te ajudar de alguma forma a enxergar se vale a pena, se não vale a pena, se é pra você, se não é pra você. Beleza? Tô aqui no site da Liga Média, que é sempre legal dar aquela lembrada pra vocês, né? Se vocês forem comprar esses decks pelo site da Liga Média, gente, usem o cupom PLANINALTA, usem o código PLANINALTA. A Liga Média, que todo mês faz sorteios, todos os meses faz sorteios. A cada 100 reais em compras que vocês fazem pelo site direto da Liga, vocês ganham o cupom pro sorteio. E aí, usando o meu código PLANINALTA, vocês dobram esses cupons, tá? E aí, vocês, obviamente, têm muito mais sorte e me ajudam a fortalecer essa parceria. Beleza? Estamos aqui no site, aqui a gente tem o demonstrativo, né, 279 é o mínimo da Liga se a gente fosse comprar as cartas avulsas reprintadas do deck. A gente ainda não tem o valor das cartas novas. Tende-se, tende-se, a maioria das cartas sai novas com valor mais alto, porque são cartas novas, e depois os preços se estabelecerem e se regularem. O que me impressiona é esse salto de 279 para 1020 no preço médio. Então, assim, isso me impressiona um pouco e, honestamente, me preocupa um pouco também, né? Até porque a gente sabe que nem sempre dá pra gente pegar todas as cartas no preço mínimo da Liga, né? Às vezes a gente tem que fazer várias compras em sites diferentes. A Liga ajuda muito isso, porque você pode fazer tudo pelo mesmo lugar que a Liga comprar em várias lojas diferentes. Então, isso ajuda muito. Mas, mesmo assim, né, é muito difícil você conseguir comprar pelo preço mínimo. Isso é muito mais referência pra trocas entre jogadores, né? Mas vamos lá, vamos dar uma olhada. A gente tem aí nosso comandante, né, Miss... Nossa comandante, né, MS, do inglês, né? Miss... Bum... Bum... Aí, Bumble Flower, é isso. Bumble Flower. Custo 4, uma qualquer, uma verde, uma branca e uma azul. Um custo bem, bem honesto, assim, pra um comandante, assim, bem ok. 1 barra 5. Então, já vê que o objetivo não é bater, né? Vigilância. Toda vez que você conjura uma mágica, o oponente alvo compra uma carta. Aí tem aquela partizinha do Grupo Rug, né? Pra quem não sabe o que é Grupo Rug, traduzindo o termo, né? Abraço, abraço em grupo, né? Famoso, meus amigos, tá tendo geral bêbado, né? No churrasco, na balada, todo mundo se abraça e se ama. Esse é o Grupo Rug. Só que, no Commander, como é, né? Você contra todo mundo. Às vezes tem... Eu sei que tem uma galera que faz decks de Grupo Rug pra... Ê, todo mundo jogar, ganhar, se divertir, etc e tal. Mas o grande objetivo é você não ser o foco da mesa, ajudar todo mundo e fazer os outros irem se matando e no final você dar uma apunhalada pelas costas de cada um. É mais ou menos isso. Então, você... Toda vez que você conjura uma mágica, você escolhe um oponente pra comprar uma carta e aí você coloca o marcador mais ou mais uma criatura alvo, que pode ser sua ou não. Ela ganha voar até o final do turno. Se for a segunda vez que essa habilidade resolve nesse turno, você compra duas cartas. Isso é legal. Isso é legal. Você conjura qualquer mágica. Isso pode ser em qualquer turno, no seu dos oponentes. E aí você pode dar mais um, mais um e voar pra um bicho do oponente que tá atacando o outro oponente. Então, assim... É uma habilidade de maneira. Não acho que seja a habilidade, a mecânica de comandante mais legal. E aí, putz, a gente vai ter outros comandantes, inclusive recentes aí, outros mais antigos, que na minha opinião são Bunt, né? Verde, branco e azul. Muito mais interessantes e divertidos pra uma temática de grupo Hulk do que Bumble Flower, tá? Então, pra mim, aí vem essa história do mais do mesmo. E nem é uma coisa muito melhor do que os outros. É isso, na minha opinião. Vamos lá. Hunchesporos. Muita gente odeia essa carta, obviamente. Custa 1 barra 1, sacrifica, previne todo o dano que seria causado. Então, o que a galera faz? Formas de reanimar esse bicho, de voltar do cemitério mil vezes. Então, ela vai ficar lá na mesa, ninguém te bate, quando te bater ele se sacrifica, depois você volta a ela e fica nessa, tá? Jolly Gerblies. Toda vez que você dá um gift, toda vez que você dá um presente, você compra uma carta. Essa, esse Offspring, eu acho que é Offspring, não é? Não, Offering. Offspring é outra coisa. Offspring é do outro deck. Aqui, no caso, é o Offering. Offering é a gift, se eu não me engano. Acho que é alguma coisa assim. Ou o Give é a gift. A gente vai ver alguma carta com essa mecânica, com certeza. Toda vez que a gente faz isso, a gente normalmente ganha uma grande vantagem na nossa mágica, mas a gente dá vantagem pro oponente, ou pra algum oponente, que é fazer ele comprar carta. E aí, o Jolly Gerblies aqui tá vindo pra equilibrar isso, porque, beleza, você vai ganhar uma grande vantagem numa carta sua, que dá um gift, mas, em compensação, apesar do oponente comprar uma carta, você compra uma carta também. Então, fica legal. É... Assim, tu tá falando de Grupo Rug e marcadores. E aí, aqui, você já tá inserindo tokens. Enfim, já não tô gostando muito, pra ser muito honesto. Kauen, ó o rabbitzinho, Coelho Mago. Custo 2, 1, 3. Vira cada jogador, pode comprar uma carta, em seguida, cada jogador que comprou um card, dessa forma, ganha um ponto de vida. É, é... Grupo e rugaço, Grupo e rugaço, é isso. Oráculo e enroscado, quando entra, você revela a carta do topo, se for terreno, bota campo de batalha, senão, você coloca na sua mão. 3K e DK, disso aqui mesmo, 3K e de cáfila, 3K e de cáfila, custa 2, 1, 3. Não há limite pro número máximo da mão na sua mão, então a gente vai comprar carta pra caramba com esse deck. No início da sua manutenção, se você tiver exatamente 13 cartas na mão, você vence o jogo, paga 4 e compra uma carta. Essa é uma carta bem legal de se ter uma condição alternativa de se ganhar jogo num deck de grupo e ruga, que é um deck que normalmente você não vai querer bater, normalmente. Então essa é uma condição alternativa de vitória bem legal, tá? Gostei, gostei. Ansiã da Toca das Fadas, né? Ela vira de sua mana de cada cor, entre as permanentes e se controla, e ela recebe mais e mais um pra cada cor, entre as permanentes e se controla. Um rampzinho, bem legalzinho, tá? Beleza. Blood Root Apothecary, é nova, né? É nova. Custa 3, 3, 3. Tóxico 2. Do nada, do nada um tóxico. Quando ele entra, no campo de batalha, obviamente, e você e o oponente-alvo criam um tesouro, cada um. E toda vez que o oponente sacrifica uma criatura que não seja token, a non-creature, não. Toda vez que o oponente sacrifica um token que não seja criatura, aquele jogador ganha dois marcadores de Poison. Olha, eu acho interessante pra deck de Poison. E nesse deck aqui, talvez, pra você... Vamos ver, mas provavelmente a gente vai ter muitas cartas que dão tokens, não criaturas pros oponentes. Então, pode ser que... Isso aqui, mano, contra... Cara, é engraçado falar isso, tá? Porque comanda você não tem sideboard, né? Que seria aquela parte do deck que você coloca pra dentro, troca, substitui cartas pra melhorar contra outros decks. Mas isso aqui já é tipo um sideboard já permanente naquelas mesas onde seus amigos jogam muito com deck de tesouro, deck de rampar e fazer muita ficha, que não seja criatura, etc e tal. Isso aqui é bem legal, bem legal. Espreitador do Abismo, custa 3,1 barra 1. Toda vez que você comprar uma carta, coloca o marcador nele e quando ele morre, você cria a quantidade de marcadores nele, né? De bicho, 1 barra 1. É isso. Com travessia de ilha. Meio... Pô, bem sem sal essa carta pra mim, assim. Pra ser muito honesto. Sem sal, sem sal. Hidra Devoradora de Mana, custa 3,1 barra 1. Atropelar toda vez que um jogador conjurar uma mágica, coloca o marcador mais um, mais um nela. Mais uma carta que pra mim não tem cara de group hug, assim, pra ser muito honesto. Não tem cara. Lohana Terceira Via, é só uma carta que... Ela... É dois pra um, né? Ela tá até um pouquinho cara porque ela vem jogando T2 ao longo dos últimos tempos aí, do último ano. É uma carta bem boa. Custo 3, 2,1. Vigilância. Quando entra, você destrói o artefato ou encantamento alvo, que é muito bom no comando. Vira. Você, oponente alvo, compra uma carta. Então, assim. É pra fazer amizadezinha mesmo. Rishikar, que aí faz bastante sentido, né? Quando entra, você distribui dois... É, dois... Mas ele faz seus bichos com marcador te adicionarem mana também. Isso é legal. Seu vala. Custo 3, 2, 4. Cada jogador revira. Cada jogador revela a carta do topo. Pra cada... Não lend revelado dessa forma, você adiciona uma mana verde. E ganha o de vida. E aí, cada jogador compra uma carta. Essa é um grupo de rugzão, pô. Pô, é clássico, né? Você vai obter muita vantagem em cima de dar uma vantagem pros seus amigos. É isso. Pros seus amigos, no caso, pros seus inimigos, né? Seus oponentes. Inimigo não. Inimigo é forte. Steelbur... Steelbur... Champion. Custo 3, 1 barra 1. Offspring. Olha aí o offspring aí, ó. Você pode pagar o custo adicional de 2 pra fazer uma cópia dele quando você cria ele. E toda vez que o companheiro conjura uma mágica de não criatura, você coloca o marcador mais um mais um nessa criatura. Pô, fraquíssimo, assim. Fraquíssimo, fraquíssimo. Nossa, fraquíssimo. Por uma carta nova, você paga 5 e bota dois bichos que eles são tipo uma hidra devoradora de mana, só que nerfada. Só serve pra mágica de não criatura e só pra mágica dos seus oponentes. Eu achei fraco, assim. Posso tá sendo burro, cego, estúpido, mas eu achei fraquíssimo esse cara. É isso, ó. Ancião esquecido. Toda vez que o jogador conjura uma mágica, você pode colocar o marcador nele e na manutenção você pode distribuir qualquer número de marcadores mais um mais um pra outras criaturas. Esse cara, pra um deck de marcador mais um mais um, ele também é um must have, né? Nós vamos ter o Bardo, que aí não tem nada a ver com o deck, nada a ver com nada do deck, pelo amor de Deus, cara. Que preguiça. Dois barra quatro, as criaturas não podem atacar você, nem plenos óculos, a menos que paguem um pra cada criatura. Sabe, é um ghostly prison, uma propaganda em forma de criatura que não fala nada com nada, sabe? É isso, eu vejo esse cara tipo... Tudo bem, não, pô, é tudo bem botar esse cara num qualquer deck, saca? Só não tem a ver, é isso. Só não tem tema, só não tem, é isso. Aí vem o Mangara, o Mangara ele é interessante porque assim, ele dá uma taxada na galera, mas não é uma taxada de tipo assim, ah, você tem que pagar, se proteger, não. Toda vez que o oponente atacar com criaturas, se duas ou mais estiverem te atacando ou pra eles olham, você compra uma carta. Toda vez que o oponente conjura a segunda mágica, você compra uma carta também. O Mangara por muito tempo foi uma carta muito, muito cara, mais de 40, 50 reais. E agora ela tá baixinha porque ela tá sofrendo bastante reprint. Eu acho honesto, tá? Diferente do Bard, eu acho o Mangara bem honesto. 20 Toad Toad, 20 Toad Toad, ah, mano, é isso, eu não sou professor de inglês, não. Custo 433, o máximo da sua mão, o hand size máximo é 20. Então, tipo, ele não te dá a ilimitada, você pode ter até 20 cartas na mão. Então, ele se ataca com duas ou mais criaturas, que você coloca o marcador mais ou mais um nele e compra uma carta. E toda vez que ele ataca, você ganha o jogo se tiver 20 ou mais marcadores nele, ou se você tem 20 ou mais cartas na mão. Então, pô, maneiríssimo, é isso, tipo, é isso que eu gosto, tá ligado? Pô, é, pra mim, a ideia da deck teria que ser mais focado nisso, saca? Mais focado nisso. É, é, e formas de proteger essas Wing Conditions também, né? O Triscadeca Félia, é, 20 Toad Toad, é o 20 dedos, é isso, o sapinho de 20 dedos. É, maneiríssimo, maneiríssimo, cara. É, 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 é nesse, nesse sentido que eu acho que o deck deveria ir. E aí faz todo sentido, pô, marcadores mais ou mais um. Mas é marcadores mais ou mais um num bicho pra você ganhar o jogo de uma forma alternativa. Corpo do Conhecimento. Custo 5, estrelinha, estrelinha. Poder e resistência são iguais ao número de cartas na sua mão. Não há limite pro número de cartas na sua mão. E toda vez que ele sofre dano, você compra aquela quantidade de cards. Perigoso, né? Perigoso, mas interessante. Hidra Caloniana, pô, outra cartinha também, pô, assim, bunda, com todo respeito. É, entra com os, é, 4 marcadores, toda vez que ela ataca você duplica, tem a atropelar, mas assim, putz. Isso não é grupo e rug pra mim, então é isso. E aí, mano, uma das cartas com o melhor nome que eu vi até agora, Mr. Fox Glove. Será que o Mr. Fox Glove é marido da Miss Bumbleflower? Acho que não, porque quando vem Miss ou Mr. alguma coisa, é o sobrenome, né? Da pessoa. Olha, é a carta, é da Marta Nael. Marta Nael, um beijo, cara. Querida, grande, querida Marta Nael, ilustradora maravilhosa, assinou meu anel. Não tô com o meu anel aqui pra mostrar pra vocês, mas vai lá no instagram.com.br Diário Planina Alta, que tá saindo muito conteúdo da MedicCon, né? A viagem que eu fiz pra MedicCon, tá saindo lá. Os vlogs estão saindo aqui no canal também, já saíram dois, falta mais um. O último vlog que ficou, cara, o último vlog tá animal. É o vlog onde aparece eu trocando ideia com a Magali Vleneve. E a Marta Nael foi uma das pessoas que eu tive o prazer lá de conhecer também. Pegar uma assinatura dela, ela é, cara, maravilhosa, assim, em vários sentidos. Mas, enfim, voltando pra cá, voltando pra cá, concentra. Tamo lá no Fox Glove, Fox Glove. Eu brinquei lá no grupo dos apoiadores, chamei ele de Fox de Love. Enfim, nada a ver, né? Custo 5, 3,5. Esse aqui é provavelmente o comandante alternativo do deck, né? Life Link, né, vínculo com a vida. Toda vez que ele ataca, compra a carta igual o número de cartas na mão do jogador defensor, menos o número de cartas na sua mão. Se você não compra a carta dessa forma, você pode colocar uma criatura da sua mão no campo de batalha. Esse cara é absurdo. Esse cara é absurdo. Assim, eu... Eu não acho que ele é tão absurdo assim como comandante também, sabe? Tipo, ah, não sei se eu trocaria a Miss pelo Mister e é isso, mas eu acho que pelo menos ele tem uma ideia interessante de um deck de comprar muita carta e botar ele na... sabe? Eu gosto dele. Como 99, eu acho ele muito maneiro, uma carta nova muito maneira. Como comandante, eu acho que pode ser um deck criativo, diferente, divertido também, tá? Eu acho que pode ser. Não parei muito pra pensar, mas eu gostei bastante da mecânica do Fox Glove. É isso. Octomanser. Custo 5,33. Gift and Octopus. Quando você conjura ele, você pode dar um token de Octopus 8,8 pra um oponente. E aí no começo de cada endstep, de cada endstep, cria um token que é uma cópia da criatura token que entrou em campo de batalha nesse turno. Aí você vai dar um Octopus pro oponente e vai ganhar um Octopus também. Novamente, isso aqui tem muita cara de deck de... de carta de sideboard. Ah, vou jogar contra aquele meu amiguinho que bota muita ficha. Mano, tem Octomanser. Ah, sei lá. É isso. Custo 5, você bota um bicho 3,3 e um bicho 8,8. Não acho ruim. Não acho ruim. Acho engraçado, tá? Reptio da Psicose é muito bom nesse deck, né? Poder exigir ele é igual o número de cartas na mão e talvez você compre uma carta que a do oponente perde um de vida. Cara, esse cara aqui é um que eu acho must have, né? Para decks de comprar carta. E esse deck aparentemente compra muita carta. Então eu acho que o Psicose aqui é muito bom, muito bom. Regente da Queimadura. Toda vez que eu compro a gente conjurar uma mágica, coloca uma cada um mais um nele e ganha um de... Acho meme também, tipo, muito fraco, muito fraco. Outra carta que é, tipo, reprintadíssima também. Esfinge da Iluminação. Quando ela entra que é o projeto, olha, o oponente-alvo compra cartas e você compra 3 cartas. Não, compra uma carta e você compra 3 cartas. É isso. O oponente-alvo compra uma carta e você compra... Ok, é isso. É isso. Sabe qual carta seria legal de repente no snack? Talvez nada a ver também, tá? Talvez nada a ver. Mas tem uma Esfinge que quando você ataca você pode revelar sua mão. E aí se tiver X cartas de custo diferente na sua mão você ganha o jogo, sabe? Poderia ser uma opção, tá? Só falando. Eu acho que seria um deck engraçado. Eu acho que decks diferentes tem que ter condições de vitória diferentes. É isso. É a minha opinião. Se você discorda... O problema é seu! Brincadeira. É... Custo 5 destrói todas as criaturas não gigantes, né? Que é o feitiço do gigante do manto de reino. E depois ele é um custo 777 vigilância. É basicamente uma global, depois uma criatura. Mas a gente tem muito gigante aqui? Não, né? Então, tipo, não faz muito sentido. Pô, foi completamente jogado no deck essa carta. Com todo respeito, assim. 26 criaturas. Mano, honestamente, muito abaixo. Muito abaixo dos outros. Pra mim. Na minha opinião, muito abaixo. Aqui eu separo em... Sei lá. Das 26 criaturas, pra mim, acho que... Assim. É... 20% Bem legal. Adorei. Tipo, 15, 20%. Bem legal. A sensação que eu tô, tá? É... Depois uns 50% assim. Getty, getty. E o resto é, tipo, muito ruim. Ou muito irrelevante. Ou muito fora do tema. Não gostei como um todo, tá? Como um todo. Gostei de bem poucas coisas daqui. Pra ser honesto. A gente vai ter a Tami. O Tami que a gente recebeu spoiler. Não tá aqui ainda, né? Com a arte dela. Mas, lembrando. Todos os decks. Cada um vai vir um Planets Walker. E eles vão vir, é... É... Boom Glorizados, né? É... Com a estética ali de algum animalzinho. De Bloomboro. Muito bonito. A Tami tá linda. E, particularmente... Bati no microfone. Espero não ter feito muito barulho. Particularmente, eu gostei muito desse reprind. Tami é uma carta boa, sabe? Custo 4. 4 de laudade. Mais um, escolhe até 2 criaturas alvos. Até seu próximo turno. Toda vez que uma dessas criaturas causar danos de combate, você compra uma carta. E, menos 2, você vira 2 permanentes que não sejam terrenos. Elas não são desviradas durante a próxima etapa de desvirar dos seus controladores. E, menos 7, você compra 3 cartas e recebe umblema com... Você pode conjugar cartas que não sejam terreno em sua mão sem pagar seus custos de mana. É isso. Aí, vamos pras mágicas. 18. Bastante coisa, né? Espada em arados. Remoçãozinha pontual. Oferta irrecusável. Um anula pontual que dá... Pontual, né? Anula não criatura. Que dá vantagem pros oponentes. Busca longínqua pra rampar de custo 2. Long Rivers Pool. Custo 2, né? Essa aqui é bem legal, gente. É o novo Counter Spell, né? É o custo 2. Duas azuis. Anula mágica de criatura alvos. Se você deu o gift, né? Se você deu o presente, ao invés disso, você anula aquela mágica. Só que, então... Basicamente, custo 2. Faz o oponente comprar uma carta e anula mágica alvo. É isso. Você tá anulando uma mágica alvo e dando... E repondo aquela carta. Então, o oponente acaba não tendo esse drawback, né? Mas, num commander, num jogo, onde, de repente, você tá anulando a condição de vitória do oponente, dane-se ele comprar uma carta, né? Ele ou ela. É isso. Pure Less Recycling. Custo 2, mesma coisa. Gift a card. Devolve permanente o seu cemitério pra sua mão. Se você giftou, né? Ao invés disso, devolve duas permanentes do seu cemitério pra sua mão. Podia ser pro campo de batalha, mas por custo 2, acho que seria muito forte. É. Tá ok, tá ok. É... Wear Down. Custo 2. Gift a card. Você destrói artefato em encantamento. Se você giftou aí, você destrói dois artefatos em encantamento. Muito bom também. É... Asas Quebradas. Pô, isso aqui é sacanagem. Pô, isso aqui é sacanagem. Podia ter... Pô, cara, que isso, mano. Destrói o artefato em encantamento ou a criatura-alvo com voar. Enfim. Eu acho que eu nunca vi... Não lembro de um deck de commander pra conter essa carta. Bem, é isso. Controle no túmulo. Você ganha um de vida pra cada criatura que seus oponentes controlam. Previna todo o dano que seria causado a você nesse turno. Comum, de grupo rogue. Cultivate, né, pra rampar. Enquanto sagrado, você e o oponente-alvo compram cada um três cartas. Presente regener... É, eu ia falar presente regeneroso. Prege... Não consigo, não consigo. Presente generoso, mais uma remoçãozinha pontual. Tempt with Bunnies. Maravilhoso o nome dessa carta. Você tem uma oferta tentadora. Eu adoro esse tipo de mecânica, tá? Você compra uma carta e cria um coelho e um barraão. Aí, cada oponente pode comprar carta e criar um coelho e um barraão. Pra cada oponente que fizer isso, você compra uma carta e cria um coelho e um barraão. É muito bom. Você pode criar até quatro coelhos e comprar quatro cartas. É muito, muito bom. Não é uma das melhores tentações, mas é interessante. Estratagema do ilusionista. Conjure apenas durante a etapa de declaração de bloqueadores. No turno de um oponente, você remove as criaturas atacantes de combate. Desvira. Depois dessa fase, é uma fase de combate adicional. Cada uma dessas criaturas ataca naquele combate se estiver apta. Elas não podem atacar você ou o playoff que você controla. Então, mais um foguzinho que redireciona aí o combate, tá? Tentação da descoberta. Essa é a minha favorita. E aí, cara, honestamente, é um bom reprint. Mas, não acho que nesse tipo de decks pré-montados ela seja tão absurda assim. Tem que ver, mas é uma carta boa. É um custo quatro. É a mesma coisa que a outra, né? Você vai buscar um terreno e colocar em campo de batalha. Em campo de batalha. Não é virado, tá? Busca um terreno e bota em campo de batalha. E depois, cada oponente pode buscar um terreno e botar em campo de batalha. E aí, pra cada oponente que fizer isso, você pode buscar um oponente. Um oponente não. Um terreno. Eu já botei, cara, várias vezes quatro manas e botei quatro terrenos no campo de batalha. E, normalmente, se a galera não conhece muito bem seu deck, por exemplo, eu tenho um deck que é um deck de terrenos que tem habilidades muito boas e que fazem coisas bem legais. Então, são terrenos perigosos. Não são apenas pra cor de mana nem nada do tipo. São terrenos que tem habilidades muito boas. Por exemplo, uma Merit Laje, por exemplo. Você busca uma Merit Laje, você busca um palco dramático e aí, beleza. No próximo turno, você tem um 20-20 indestrutível voar na mesa, sabe? Então, a tentação da descoberta é muito boa pra isso. Mas é aquilo. Quando o seu oponente já começa a manjar o que você faz de maldade, às vezes você vai pagar quatro e comprar uma carta só. Mas na maioria... É, pegar um terreno. Mas na maioria das vezes você vai botar mais de um terreno na mesa. É... Intellectual Offering custa cinco, escolhe o oponente. Você e aquele oponente, cada um, compram três cartas. E aí você escolhe o oponente e desvira todas as permanentes não terrenos, tá? Que você controla e todas as permanentes não terrenos que aquele jogador controla. Beleza que você pode escolher dois diferentes. Então, aí você pode dar carta pra quem tá sem carta na mão e aí ajudar. E aí desvirar as permanentes de um oponente que não tá muito perigoso. Achei legal. Cara, todas as promessas aqui, né? Promessas, tentações. Promessa da lealdade eu acho muito boa, cara. É uma das minhas globais favoritas, né? Cada jogador coloca um marcador de voto numa criatura e sacrifica o resto. E aí aquelas criaturas com marcador de voto não podem atacar você nem o Planes All que você controla. Eu acho muito bom, tá? Teste desconcertante, custo cinco. Devolva todas as fichas de criatura para a mão do seu dono. Ou, ou, devolva todas as criaturas não fichas para a mão do seu dono. Ok também. E por último, perch, protection. Custo seis instantânea. Aí é sacanagem. Gift and extra turn. Você dá um turno extra. Ah, se você for matar o oponente, você pode fazer isso. Não pro oponente que vai morrer. Você cria quatro passarinhos, tá? Com voar. Se o gift foi prometido, todas as permanentes que você controla dão um phase out. Até o final do seu próximo turno. Ah, nossa. Isso aqui é muito bom. Sua vida não pode mudar e você ganha proteção contra tudo. Isso aqui é muito bom. Isso aqui vai ficar caro, tá? Isso aqui vai ficar caro. Porque você vai dar um turno extra para um oponente. Você pode, de repente... Cara, isso aqui é uma proteção que você faz a si mesmo. E ainda é uma forma de, de repente, você dar um jeito do seu oponente matar os seus outros dois oponentes. E você ficar no X1 na volta com ele, sabe? Cara, eu amei essa carta. É uma carta com um estilo de carta que eu amo no Commander. E isso aqui eu acho que vai ficar caro. É isso. Prepare-se. Eu acho que vai ficar caro. De artefatos temos pouca coisa, né? Anel solar. Pedra fellow war, né? Bota de pé ligeiro. Pedra da mente. Esse epitáculo do pensamento para você não ter o máximo de mão. Cinetinho arcano. Planetário. Cada jogador pode jogar um terreno adicional em cada um de seus turnos. E não é uma opção de cada jogador. Se ele não tiver card na mão, ele compra três cards. Muito bom também. E joia cobiçada é uma carta que eu amo também, né? Ela é... Quando entra, você compra três cartas. Vira de ser uma mana... Três manas de qualquer cor. E se um oponente... Se uma ou mais criaturas que o oponente controlam atacarem você e não forem bloqueadas, aquele jogador compra três cartas e ganha controle dessa joia aqui. Ela é bem legal, bem legal. E... A gente vai ter aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco pedras de mana de custo baixo, né? Joga cobiçada é uma pedra de mana, mas é uma pedra de mana de custo alto. Então, ok. Bem ok. Encantamentos. Classe mago, né? Não há limite. Então, esse deck vai querer comprar muita carta. Vai comprar muita carta. É muita carta que não deixa você ter limite de carta na mão. Depois, quando no nível dois, você chega a essa classe, você compra dois cards. Paga três, compra dois. E no cinco, no nível três, né? Paga cinco. Toda vez que você comprar uma carta, coloca o marcador mais ou mais uma criatura alto. Me parece que os caras olharam essa carta e falaram assim... Hum... Vamos fazer um deck de grupo rug, de comprar carta e botar marcador. E aí, eles se inspiraram na classe mago. Porque essa carta é o resumo desse deck, né? A gente vai ter a ascensão simic. Isso aqui é legal também. Você pode pagar três e colocar o marcador mais ou mais uma criatura alto que você controla. Toda vez que um ou mais marcadores foram colocados em uma criatura, você coloca aquela quantidade de marcadores em crescimento de ascensão simic. Não, de crescimento em ascensão simic. No início da sua manutenção, se ela tiver 20 ou mais marcadores, você vence o jogo. É isso. Mais uma forma alternativa. Então, super no tema. Super no tema, tá? Pegadas do servo. Custo dois, encantamento... É... Isso aqui provavelmente vai mudar, né? Que tá como encantamento tribal, mas agora vai ser encantamento kindred. Que eu esqueci qual tradução pra português, mas não vai ter mais tradução pra português. É... Que triste. Toda vez que você compra uma carta, você pode colocar o marcador. É... Pagar três, remove quatro marcadores, cria uma ficha de elemental 4-4. Ative só durante seu turno. Uma bosta, assim. Com todo respeito. Uma bosta. Trego a tênue. É... Encantar o oponente. No início da etapa final do oponente encantado, você, aquele jogador, compra um card cada um. Quando você atacar o oponente encantado, ou um plenizol que ele controla, Ou quando ele atacar você, ou pelo sacrifício, entrega a tênue. Caraca, isso é muito bom. Você fica lá, o cara não te bate, você não bate nele, você fica comprando carta. E aí o primeiro que bater, o outro... Aí... Caraca, muito boa essa carta, mano. Muito, muito, muito boa. Amei, amei essa carta. Ímpeto marcial. Canto uma criatura, ela ganha mais ou mais ou menos e tá godada, né? É obrigado a atacar seus oponentes. Toda vez que a criatura ataca... É... Cada outra criatura atacando um de seus oponentes ganha mais ou mais ou menos até o final do turno. É isso. Normal também, basicão, né? É... Communal Brewing, custo 3. Quando entra em campo de batalha, qualquer número de oponentes alvo, cada um compra uma carta. Você coloca o marcador de ingrediente... É... Como é que é? Ah... Pura no ingrediente... E aí você coloca o marcador de ingrediente nele, E depois você coloca o marcador de ingrediente nele pra cada carta comprada dessa forma. Né? Ah... Toda vez que você conjura uma mágica de criatura, Que a criatura entra com x marcadores mais ou mais ou menos onde x é o número de ingredientes em Communal Brewing. Então, em tese, ela vai entrar... Você pode botar 4 marcadores e todas as criaturas vão entrar com 4 marcadores. É... Em tese é isso. Ritos de desabrochar, bacana também. Essa é uma carta bem group hug também. No início da etapa de compra de cada jogador. Aquele jogador compra uma carta adicional e ele pode jogar... E os jogadores, né? Podem jogar um terreno adicional em cada um de seus próprios turnos. É... Fisher's Talent. No começo do Soap Keep, você olha o topo do seu grimório. Você pode revelar se for um terreno. E aí você cria uma ficha de token 1 barra 1. É... E depois você compra uma carta. Basicamente é isso. É isso? You may reveal, create a vision. If you reveal it, then draw a carta. Então, basicamente você vai comprar uma carta a mais todo turno. E se você revelar o terreno do topo, você bota uma ficha. É... Paga 2. Se você fosse criar uma ficha, você cria um Blue Shark 3-3. Ao invés disso. E paga 4, se você fosse criar uma ficha, você cria um Polvo 8-8. Basicamente isso. Também foge um pouquinho, na minha opinião, foge um pouquinho da temática do deck. É uma coisa meio esquisita, mas... Te dá draw. Enfim, bota a ficha. Dá a causa aí, esse rebuliço todo. E aí, por último, os terrenos. Temos 38. Destaque aqui. É... Pros terrenos que vão jogar o T2, que estão os terrenos caros, né? Então a gente vai ter aqui, ó... É... Cadê? Bosque de margens cortantes. Que é a Fastland, né? Verde e branca. Vamos ter o Macegal, que é a Penland verde e branca. Esses terrenos estão todos bem carinhos. Justamente por conta aí, né? É... É... Ó... Regiões Agreste. Cara, o Izzy está tentando baixar o preço dessa carta. E eu, assim... Pô... Tem que aplaudir porque eles estão tentando. É uma carta que não era pra estar R$17, mas tá por conta do competitivo. E de resto, mano... Bem aqui, ó... Honesto. Não temos uma base de mana nada grandiosa. Mas com bons reprints. Que não são nem... Ah, Fatland, Shockland. Não. Mas cartas que estão, pô... Acima de R$10, ou próximo de R$10, pô... Que vale a pena ter um reprint, né? Então, gente, olha... Na minha opinião, eu achei que esse deck, como um todo, ficou muito abaixo. Não foi nem um pouco, né? É... Dos outros dois. Pra quem não viu os outros dois, eu dei uma nota 7,5. E é porque eu não quis dar uma nota muito alta, assim, pra esses pre-cons. Porque eu acho que esses pre-cons estão... Nível de pre-con ok de coleção T2, tá? Não acho que estão absurdos. Mas esse aqui eu acho que ficou abaixo. Eu daria uma nota 6 pra esse deck, tá? Eu não acho que é um deck horrível. Eu não acho que é um deck completamente descartável. Gosto de algumas cartas que vieram nele novas. Detestei... É esse que é o problema, né? Eu acho que nos outros eu não detestei nenhuma carta nova. Mas esse eu detestei várias cartas novas. Então, isso pra mim é um problema. É... E pra mim, ele nem de longe é a melhor opção pra você montar um comandante de grupo e rug. É... Se vai ser o seu primeiro deck grupo e rug. Se vai ser o seu primeiro deck de comando. É um dos primeiros que você não tem. Cara, pode ser uma boa alternativa. Não estou dizendo que não vale a pena comprar o deck, tá? Mas presta atenção. Dá uma olhada nos preços e tal. Tem umas cartinhas boas. Como eu falei, eu acho que essa carta aqui, né? Vai ficar bem cara. Perch Protection. Acho que ela vai ficar... Quando eu digo cara, mano. Provavelmente vai acima dos 50 reais, sabe? Pra mim, isso... Pra... Pra... Pra um jogo casual já é uma coisa cara. Pra mim, né? É... Então, eu queria saber agora a opinião de vocês. Deixem nos comentários. Gostaria muito de saber. Concordam comigo? No que eu analisei? Ou não? Vocês têm um olhar diferente? Tem alguma carta que eu não dei muita atenção? Ou, né? Vocês acham que eu dei aquela sub-avaliada nela, né? Deixei ela meio underrated aí. Deixa nos comentários, cara. Vai ser muito importante trocar essa ideia. Não esquece de deixar o likezinho. Não esquece de se inscrever no canal. Se você não for inscrito ou inscrita, me ajuda muito. E se você já for inscrito ou inscrita, quiser compartilhar esse vídeo com um amigo ou amiga que tá pensando em pegar esse deck ou um dos outros decks aí de Bloom Borrow. Você vai me ajudar muito aí. Pede pra galera se inscrever, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Valeu!